Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Dá-me o norte e energia a toda sorte que tiver Dá-me o norte e energia a toda sorte que tiver Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Dá-me o norte e cada dia a toda fé que contagia Dá-me o norte e cada dia a toda fé que contagia Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha Mãinha, Mãinha Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha Mãinha, Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha Mãinha A estrela que vivia lá no céu é a Pai Brilhante Mãinha, Mãinha Mãinha Mãinha, Mãinha 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 Mãinha